Mais dois dias, galera! Fala galera do YouTube, Malzebu, trazendo mais uma continuação do Sam Freud. E como a gente já tinha combinado, no começo de todos os vídeos do Sam Freud, eu vou trazer alguma coisa da história pessoal. E hoje eu vou falar um pouco de como que o Sam Freud foi concebido e por que a história dele é tão legal, tem tanta coisa legal. O que acontece? O Sam Freud é uma história, um jogo concebido com a ajuda de um dos best-sellers de Quebec, o autor Brian Pirro. E o Sam Freud é uma história que transporta a gente para dentro do século XIX, numa lenda canadeza sobre lobos, índigos. E também, essa história, ela inclui dois irmãos, no caso, o Joss e o Jack, que defendem, que esquecem as diferenças dele e defendem a irmã do próprio Mal que a possuiu. Então, no caso, o diabo que a possuiu. Então, essa história, ela é baseada numa lenda canadiense, e por isso que ela tem tantos elementos bem casados, bem ajustados. E outra coisa legal também, é que o jogo usa uma lenda americana dos índios Inu, que é o que a gente viu no último vídeo aí, que foram os índios que foram acrescidos, que eles fazem a profecia acontecer. Então, isso é um pouquinho do como foi concebido o Sam Freud. Então, ele é um jogo baseado numa história, e foi escrita por um dos grandes bestsellers de Quebec. Então, isso faz com que a história seja realmente rica, pessoal. Isso é, por isso que é legal perder um tempo, gastar um tempo, entendendo um pouco da história do jogo. E outra coisa que eu queria passar pra vocês hoje, pessoal, da história do jogo também, é um pouco da história da cidade. O que acontece, pessoal? A cidade que nós estamos jogando, que é o Wolf's Valley, que é o Vale dos Lobos, pelo que eu traduzi aqui livremente, ela foi fundada em 1848, pessoal. E, não sei se vocês perceberam, mas no bar, eu vou ver se eu edito o vídeo e coloco a imagem do bar, aparece a data de 1838, eu não sei porquê, mas é 10 anos antes da fundação da cidade. E no nosso calendário, nós estamos em 1858, então 10 anos após a fundação propriamente dita da cidade. Vou procurar saber um pouco da história, de repente, do nosso bar, o porquê de 1838, mas lá está uma data de 10 anos antes. E o que é importante saber da história da cidade, pessoal? Ela, desde a sua fundação, ela é governada, no caso, ela tem o mesmo prefeito e o mesmo padre. Olha que legal, o nosso padre não é um cara bem legal, né? A gente já sabe disso e ele está na cidade desde a fundação dela. E o nosso prefeito também, que é o Napoleon, ele está também desde a fundação da cidade. Então, são sempre os dois que comentaram a cidade. Isso pode mostrar alguma coisa para a gente lá na frente, o prefeito ainda não apareceu, a casa dele está trancada, pode ser que quando ele apareça a gente entenda um pouco mais do nosso prefeito. Outra coisa importante também é que a economia da cidade é baseada em madeira, no caso, na atividade de lenhador. Ela tem aproximadamente 400 pessoas morando na cidade. E a cidade, depois de 10 anos, teve um acontecimento, finalmente aconteceu alguma coisa na cidade, vamos dizer assim, que os últimos acontecimentos meio estranhos, que acabaram chamando a nossa Josephine aqui de bruxa. Então, é isso, eu queria passar para vocês hoje um pouquinho da história. Então, como foi concebido o Sam Freud, da onde ele surgiu e como que é a nossa cidade, para a gente também entender o prefeito e coisas assim. Então, vamos começar, vamos ao que interessa, vamos na load day aqui. E nós paramos no dia 11, né pessoal, tem um lagzinho aqui, dia 11, nós vamos jogar hoje dia 11 e domingo. Era para estar descansando, mas vamos jogar domingo também. Então, dia 11 e dia 12 hoje, pessoal, vamos começar aqui, dia 11. Provavelmente vai ter um vídeo aqui e eu já falo com vocês. Ah, tem coisas que aconteceram depois que eu acabei o vídeo anterior também, que eu tenho para falar para vocês. Vamos dar um continue aqui, deixa eu ver se vai ter vídeo, e aí eu já volto. Bom, de praxe, né, capítulo 7, a pequena criança e os lobos, dia 11 de dezembro. Já volto, pessoal. Bom, galera, voltei. Vou passar esse vídeo aqui. Bom, galera, seguinte. Tivemos um vídeo agora, tem duas coisas que eu tenho para falar para vocês. Uma, antes, quando eu terminei o vídeo passado, eu terminei a noite, né, ganhei a noite e caber o vídeo. Logo depois veio um outro vídeo, antes de começar o dia 11, onde mostrou a tribo lá, dos índios, Inu. Eles estão, eles falaram que os monstros aqui da noite aqui, eles estão achando que a culpa é nossa, de estar aparecendo todos esses montes de lobo e tudo mais, e esse mal que está vindo nos atacar. Então, eu estou achando que a culpa é nossa. E os índios, a tribo, não estão querendo mais muito o nosso bem, não. Eles querem a nossa irmã, que dizem que vai ser útil para eles, mas a gente, eles não estão muito afim de deixar vivo, não. Então, eu não sei o que vai acontecer, não sei se eles vão atacar a gente, se a gente vai ter que lutar contra a tribo também. Mas, basicamente, eles estão achando que a gente deve desaparecer aí, pessoal. E não contente com isso, agora, no começo do capítulo, você viu que o capítulo fala que é uma pequena criança, né, pequena criança e os lobos, a filha, o que eu acho que é o nosso blacksmith, eu vou para a vila aqui, deixa eu confirmar se é o blacksmith, vamos abrir aqui o blacksmith, deixa eu ver se é. Cadê a cara dele aqui? Ele mesmo, a filha do nosso blacksmith, ela sumiu. E eles foram procurar na vila, não acharam, aí soltaram os cachorros, né, para farejar ela, e foram, os cachorros foram parar onde a gente está. E por acaso, ele veio pedir a nossa ajuda, e o prefeito apareceu, pessoal. E o prefeito cortou todo o barato, ele falou que não pode ajudar a gente, que a gente não deve ajudar eles, que eles não tem que falar com a gente. xingou o blacksmith, e falou que a filha dele não está para cá, porque os cachorros só podem ter se confundido, que aqui é muito longe da cidade. Não sei, não sei se a filha dele vai estar aqui, basicamente a próxima wave é essa aqui, então vamos ver o que vai acontecer aí, não sei o que a menininha tem a ver. Mas, então vamos se preparar, o blacksmith está procurando a filha dele, os índios estão querendo a nossa pele, o diabo também não gosta da gente, então está ficando bom o jogo, está ficando bem animado para o nosso lado aqui, pessoal. Então vamos lá, terminei o vídeo passado, passei de level, né, então eu não usei skill, não fiz nada, pessoal, vamos usar o nosso ponto de skill. Para comprar o que, pessoal? Agora eu vou comprar bait aqui, viu. Aqui tem shout, não quero shout agora, não quero aumentar range, bait, para dar mais dano, tem a trap, pode ser importante, não vou usar isso aqui, eu vou aumentar o tempo da bait aqui, pessoal, pode ser importante para a gente, viu. Vou aumentar aqui, bait, tomara que seja útil. Então, comprei a bait, vamos ver agora na cidade, o que que tem de novo lá, se tem alguma coisa, nós temos 1 contra 49 aqui, e vamos para a cidade, vamos ver o que tem lá. Então vamos abrir o hotel aqui, o hotel tem alguma coisa nova, não temos itens novos, como a gente não usou nossa poção, ainda não vou comprar outra, se eu não tivesse nenhuma poção, eu compraria, mas não estou usando, então por enquanto não está fazendo tanta diferença também. Então aqui, tem só o machado de 3 contas, a gente não chega nem perto ainda, então deixa pra lá. Agora vamos aqui no... Olha, pessoal, eu cliquei aqui, eu não sei se eu vou fazer isso ainda, eu acho que eu vou fazer mais balas de prata, prata não, bala abençoada, não sei não, vamos ver, deixa eu ver se apareceu alguma coisa nova aqui, opa, temos uma bota aqui que aumenta 25%, pessoal, do nosso sprint aqui, muito interessante, muito interessante mesmo, eu já vou comprar, depois eu me viro para colocar trap, pessoal. Então, comprado, 25 aqui, para a gente se vir agora, vamos ver o que a gente faz. Então, já visitamos a cidade, já fizemos o que eu tinha que fazer, eu tinha que fazer mais bala de prata, não sei se vai dar, vou ter que comprar bastante coisa aqui, tem um monte de coisa para fazer, é, oremos. Então vamos lá, vamos começar aqui, inventar, vamos equipar a bota, antes que a gente esquece, então vou colocar essa bota aqui, vamos arrumar esse negócio para cá, então eu tenho aqui, deixa eu ver, um HP, protect um HP por hit, e temos a bota agora, que corre mais 25%, mais tempo. Então tá bom, vamos voltar aqui, temos o machado, temos, tal, 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 então tá, o que mais a gente pode fazer, agora vamos começar a armar as traps aqui, né pessoal. Então vamos lá, quatro lobos lá em cima, um aqui embaixo, um airwolf, e três lobos aqui, beleza, e agora, três lobos pessoal, eu teria que construir espinhos, para matar os três lobos, porque, três, ó, um espinho mata três lobos com 15 centavos, uma trap é 10, eu não vou fazer isso, né, então vamos pegar esses lobos aqui, e vamos matar eles, como eu sempre falei para vocês, a gente não tem que ficar se preocupando com o lobo, o lobo tem que ser descartável, paciência, então como é que mata o lobo, botando uma trap, vai ser uma trap só e acabou, não vou ficar, não vou ficar perdendo tempo com isso, então, esses lobos aqui de cima, pessoal, vou ter que fazer a mesma coisa, vou ter que colocar uma trap para eles aqui, só que eu já não tenho dinheiro, beleza, vamos aqui, vamos aqui, então, vamos colocar essa trap aqui, não pegou, onde que eu consigo colocar isso aqui, pessoal, aqui dá para colocar, não, agora, opa, girei o mapa, agora ficou mais difícil, vamos cair na posição certa, aí, aí, opa, 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 aí, vamos ver aqui, aqui dá para colocar, mais para baixo, aqui não dá, ixi, vou ter que encaixar aqui, torcer para todo mundo morrer, será que vai funcionar isso aqui, pessoal, não sei não, façam suas apostas, eu vou colocar aqui, eles vão nascer aqui no X, eu acho que vai dar tempo de matar eles, ela aciona com 3, com sorte mata os 4, vamos torcer, se já está perto do spot deles aqui, pode ser que mate os 4, se não matar os 4, eu vou ter que correr atrás de 1, vamos torcer, esse aqui vai para onde, vai para o galinheiro, se esse aqui vai para o galinheiro, pessoal, estou achando interessante, gasta dinheiro fazer isso aqui, não gasta, eu vou fechar isso aqui, não vou deixar ele passar por aqui, vou fechar esse negócio aqui, e aí ele vai ser obrigado a passar por ali, como o meu lobo está aqui, caso não der certo, pessoal, ele vai para cá também, então, o lobo vai passar aqui, e eu vou atrás dele, será que precisa disso? não sei, acho que eu vou matar aqui, como eu começo aqui, eu posso matar direto, então eu vou cancelar, eu não vou fazer isso aqui não, eu vou cancelar isso aqui, eu vou colocar só, isso aqui é um airwolf, eu faço matar, então eu vou colocar direto, vou pegar isso aqui, vou colocar aqui, vou colocar direto aqui, pronto, vou sair correndo aqui, fico aqui perto, já me preparo, a hora que ele vier para cá, eu mato ele, acabou, aqui está preparado, se caso sobreviver, eu saio daqui, se eu correr e vou atrás dele, vamos ver o que acontece, torcei aqui para dar certo, bom, vamos lá, wave 2 aqui, wave 2 aqui, wave 2 só tem um bicho, grande werewolf, 60 pontos de vida, eita, só para vocês verem aqui, pessoal, uma coisa, o nosso werewolf, que não morre numa trap só, tem 30, ele tem o dobro de vida, esse grande werewolf, então vai dar trabalho, matar ele em pessoal, não vai ser fácil, ele vai para lá, vamos ver, que traps que ele é boa aqui, muito resistente a, o apples, que não, exceto aquelas que está abençoada, puta, eu precisava de uma trap abençoada, de uma arma abençoada, agora em pessoal, atiro abençoado, talvez abençoar o machado também, vamos ver se dá para fazer isso, pode, engage, pode dar engage, engage é quando começa a brigar muito com o bicho, ele fica em frenesi, traps boas contra ele, contra ele, balista, growl, explosive barrel, e mortar, bom, não fala nada que o bait não funciona, então, eu vou colocar bait para atrasar ele, e a gente ficar dando dano, vamos colocar aqui, vamos colocar uma bait aqui, opa, rodei o mapa de novo, desculpa, deixa a gente meio tonto, vou colocar outra bait aqui na frente, e vamos fazer o que aqui, vamos desarmar uma armadilha aqui, 15 centavos, vamos ver quanto é para, vou abençoar meu machado pessoal, porque eu acho que vai ser mais importante, vamos ver aqui quanto é para abençoar o machado, abençoar o machado, putz, um conto, ai Jesus, eu tenho bala abençoada, e agora, vamos ver quanto dinheiro a gente consegue fazer aqui, tenho 120, 120 vezes, dá 12 vezes, 4 centavos, isso vai dar 40, não vai servir para nada, isso sim, então, tem muito o que fazer não, dá para fazer mais bala abençoada, e torcer para dar bastante tiro, tem uma bait aqui, se a gente der tiro, sai correndo, dá tiro, sai correndo, quanto que é aqui, 15 action points, 2 bait, é pessoal, não vai ser fácil não, torcer para conseguir dar bastante tiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou, comprar o máximo que 10 de dinheiro, pronto, vou voltar aqui na cidade, vou comprar, vou abençoar mais umas duas balas aqui, vou abençoar mais, como é que é caro, abençoar essas balas, pelo amor de Deus, 10 centavos é um roubo, freirinha vai ficar milionária, ai ai, então tá, então estamos protegidos da primeira wave, estamos protegidos da segunda, e vamos ver o que vai acontecer, né pessoal, então vamos lá, wave 2, tá, então wave 1, eu vou começar, vou correr para cá, vou matar ele aqui, e depois wave 2, eu tenho que sair correndo, meu louco, para chegar aqui, e pegar esse bicho de cá, e vamos torcer para conseguir, né pessoal, é assim que funciona, vamos torcer, então, vamos começar a noite, da wave aqui, start night, e, start night, então vamos lá, tomara que dê certo, a nossa estratégia, né pessoal, vamos torcer para dar certo, pessoal, curtei o vídeo, é, teve o, no vídeo aí, a menininha, acabou, a gente acabou ouvindo a menininha, então, ela está aqui por perto, vamos matar a wave aqui, vamos torcer para achar a menininha, então, vamos fazer uma boa ação, né, acabando a wave, kill, mate os inimigos, antes deles acharem a dele, muito legal, opa, até funcionou, hein pessoal, sobrou um novo, é, não sabia que ia matar três, mas tudo bem, vamos lá, vamos matar esse aqui, e a gente vai para lá, vamos lá, opa, acertei, agora mata ele, mata ele, morreu, agora cadê o lobo, vamos lá, vamos ver que ele deu um grande novo, opa, eita, tome, eu vou levar no ar, toma, toma, isso, ah, não, 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 você estamina, você estamina, você estamina, aí, ah, errei, porcaria, sai, lobo da zarela, não sei o que é aquele tempo ali na tela, pessoal, só que, não, A sociedade é diferente, falou para me matar os monstros e eles acharem a dele, mas eu não estou indo na direção dela, só falta esse aqui, então sei lá. Já está, errei, beleza. Aí, morreu. Acabou a wave? Corre, 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 corre. Vai para o waypoint. Ah, facilitou pelo menos, eu tinha que correr até lá, aí já estava desesperado. É, mas vamos lá, vamos recarregar a nossa arma aqui, né pessoal. Ainda bem que ele deu um tempo para a gente, acho que a menininha vai estar lá. Putz, quer ver que a segunda wave com o bicho mais forte vai ter que proteger a menininha. Ah, meu Deus, isso vai ser fácil não, hein pessoal. Vai ser muito fácil isso não, vamos lá. Cadê a menininha? É isso mesmo, ah, meu Deus, vamos ter que defender a menininha. Ai, estou ajudando, estou ajudando, estou aqui para isso. Pequeno Jack O'Carroll, little Jack O'Carroll, então tá bom. Então vamos lá, cadê, eu acho que ele vai vir, vai vir de lá, né. Então, vamos mirar aqui, vamos torcer para já pegar um headshot aqui, quando eu estiver no bait lá, pessoal. Protect a dela, então tá, estou protegendo ela. Cadê você? Para de fazer um headshot. Aí, boa. Não veio atrás, ele não veio atrás. Ele já foi para outra bait aí, pessoal. Deu certo a estratégia, hein. Vamos lá, fazer mais um headshot aqui. Aí, boa. Olha, ele me percebeu ali, pessoal, tá vendo que ficou redondinho ali? Então ele vai para lá. Se eu tiver sorte, eu consigo dar outro headshot nele antes de ele vir para mim. Vai, vai, vai. Boa. Ai, agora ele me percebeu, pessoal. Agora é porrada. Agora não tem mais meio termo. Vamos torcer para ficar vivo. Cadê ele? Cadê ele? Ai, puta. Não, 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 não. Ai, tomei. Pariu. Então vem, então. Vai. Corre. Tome, tome, tome. Isso. Boa. Ai. Ah, errei. Não, não pode perder essas porraças. Bicho, pessoal. Ai, caramba, tô morrendo. Vou ter que usar uma poção. Usei. Ih, ele entrou. Ai, meu Deus. Entrei 13. E as duas da mata. Corre, corre, corre. Ai, nossa, tome. Ih, vou morrer. Ih, primeira morte. Primeira morte, a gente nunca esquece. Vamos lá. Não tá perdida ainda, mas eu acho que ela morre. Ai, corre. Tome. Toma, 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 toma. Ai, meu Deus. Quase, tá quase, tá quase. Ah, não. Esquiva. Não, morri. Ai, quase. Tá no vermelho. Tá piscando tudo aqui. Ah, não. Ah, morri, pessoal. Ah, primeira morte, gente. Não esquece. Paciência. Vamos de novo. Bom, a estratégia funcionou. É só fazer tudo de novo aqui e torcer pra lutar um pouquinho melhor, que eu fui mal, hein, pessoal. Ai, ai. Não era pra me ter pulado naquela hora, que sacanagem. Então, vamos de novo. Ok, continue. E vamos aqui, vamos comprar tudo aqui. Bom, tá tudo certo aqui. Não preciso refazer nada. Vamos start night aqui. Vamos lá. Vamos refazer tudo de novo. Bom, pelo menos a gente já sabe como que é a dificuldade aqui, né? Ai, ai. Menininha. Oh, menininha. Tá bom, vamos lá. Agora vai ser melhor. Agora eu já sei o que fazer. Bom, pessoal. Dessa vez deu mais certo. Olha que legal. Morreu todo mundo. Agora eu vou só ter que lidar com esse aqui. E ai, já acabou a wave. Pronto. Acabou. Agora vamos lá pro checkpoint. E ai, a gente já tá no nosso querido demônio capiroto lá do caramba, que me matou. Fé da mãe. Pra vocês verem como não é fácil, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Correndo. 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 Girando, 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 girando. Ai, vamos embora. Opa, recupera a estamina. Se começar a ser estamina, já pedi pra morrer, né? É, pessoal. Eu dei três tiros nele, pessoal. E ele não perdeu nem metade da vida. E fica difícil também, né? Eu dei um headshot. Vamos ver o que a gente consegue fazer agora. Acho que eu tinha que acertar um tiro antes dele chegar na bait. Essa que é verdade, né? Ai, eu dou um tiro na primeira bait, um tiro na primeira bait, um tiro na segunda bait. E se der certo, eu dou outro tiro. Dou quatro tiros nele com bala abençoada. E vamos torcer pra matar. O bicho é forte, pessoal. O bicho é cabuloso. O capiroto dos Wolf. Vamos lá. Ele tá recarregado. Vamos ver se eu consigo acertar ele antes dele chegar na bait, pessoal. Olha lá, ele tá lá. Já dei um tiro nele. Vamos ver se deu certo. Ele parou na primeira bait. Parou na primeira bait. Parou. Deu certo, pessoal. Deu um certo dano. Não é muito, mas já é alguma coisa. Aí, pronto. Headshot. Isso é importante. Agora ele vai vir pra segunda bait. Isso. Agora eu tenho que dar dois tiros nele. Dá um tiro agora. Outro headshot. Boa. Agora eu tenho que conseguir dar outro tiro nele. Volta pra bait. Volta pra bait. Boa, ele tá na bait. Não, saiu. Ah, errei. Bosta. Ih, tá atacando a casa. Detectou. Ah, pessoal. Não deu muito certo não. Cadê, cadê? Vou tentar acertar o cheiro. Aí, acertei. Dei mais um dano. Mas não foi suficiente. Dei mais um dano. Ele me errou também. Ai, Jesus amado. Boa noite. Ah, vem. Vem, capirotinho. Vem, capirotinho. Toma, toma. Toma. Isso, boa. Eu não posso errar os poderes. Tô levando. Ah, tomei. Que isso. Não, tô morrendo. Cura. Ah, que isso. Corre, corre, corre. Uh, esquivei. Caramba, capiroto essa porra. Vai, vai, vai. Vai forte pra caralho, mano. Ah, que isso. Eu ataquei antes. Toma. Aí, caiu. Vai, vai forte. Não posso tomar mais nenhuma porrada. Ah, meu Deus. Aí, esquivei. Não. Galera, ele tá morrendo, galera. Ele tá morrendo. Toma. Morreu. Ganhei 100 vidas. Jesus amado. Caramba, o bicho é o capiroto, velho. Pelo amor de Deus. Acabamos a noite. Noite do dia 11. Caramba, galera. Realmente, dificinho aqui, hein. Ai, ai. Vai ter um vídeo aqui, pessoal. Eu já volto. Você conhece meu pai? Então, pessoal, eu voltei aqui e ganhei aqui na experiência, mais 300. É, um conto e 40 aqui, passando pro level 7 já. Quase level 8. Ó, faltou 25. Então, tá bom. Pessoal, esse vídeo ficou bem grande porque eu acabei morrendo aqui agora no dia 11. Então, eu vou acabar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo aí que é bem difícil dia 11. Imagina os próximos dias aí, pessoal. Quem gostou, dá o like, dá o joinha. Adiciona nos favoritos. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Espero que vocês tenham gostado. E vamos ver se eu não morro nos próximos vídeos pra continuar fazendo duas noites por vídeo, pessoal. E é isso. Obrigado. Valeu. Até a próxima com mais Sangfroid. Valeu. Obrigado.